Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meus amores, tia Rafaela está aqui mais uma vez, certo? Para a nossa aulinha de ciência, certo? Vocês irão pegar o livro de vocês e abrir na página 132, certo? Nós vamos já iniciar um conteúdo novo, tá bom? Então, é o capítulo 2 e o assunto é o corpo humano tem várias partes, certo? Nesse capítulo, nós vamos conhecer melhor as partes que formam o corpo humano, ou seja, o nosso corpo, certo? Agora, passando para a página 134, certo? Lá em cima tem assim, conversa vem. No corpo humano, podemos identificar algumas partes principais. Quais são elas? Responda escrevendo ou desenhando nesse retângulozinho aí amarelo, certo? Que partes são essas do corpo? Vocês lembram, vocês sabem quais são as principais partes do corpo? Então, desenha aí, tá bom? Quando vocês terminarem, a gente vai dar continuidade. E aí, meus amores, já fizeram, já escreveram ou desenharam? Muito bem, então vamos continuar, certo? Vamos lá. O corpo humano. As pessoas, elas são diferentes quanto as características físicas, como a maneira de agir, a maneira de pensar, certo? No entanto, todas são seres humanos e todos têm um corpo, certo? E aí, vocês vão fazer o seguinte, tem um pão na massa aí no livro de vocês, ó, que ela vai pegar aqui o livro para mostrar. Mão na massa, ok? E diz assim, observe a imagem ao lado e o seu próprio corpo. Então, vocês vão observar a imagem aqui dessa menina e o corpo de vocês. Vocês podem até ir para frente do espelho, certo? E vocês irão responder. Na letra A tem assim, o seu corpo e o corpo mostrado na imagem tem as mesmas partes? Aí vocês vão colocar, certo? Sim ou não, tem ou não tem, certo? A letra B. Quais são elas? Que nome elas têm? A seguir, escreva o nome das partes que souber, tá bom? Ou você pode pedir ajuda à mamãe ou ao papai, certo? Continuando agora na página 135, certo? Tem assim, partes do corpo humano, não é isso? No corpo humano, podemos identificar algumas partes principais. Vamos observar aí essa imagem. Nós temos aí um menino, não é isso? E quais são as partes principais do corpo? Cabeça, membros e tronco. Nós temos aí membros superiores, que é o quê? Braço, antebraço, mão e dedos. Membros inferiores são o quê? As pernas e os pés. O tronco é o nosso abdômen, certo? E a cabeça, onde fica o quê? Olhos, ouvidos, boca e nariz, não é isso? Dentro da cabeça nós temos o cérebro, certo? E aí a gente pode até cantar uma musiquinha. Alguém conhece uma musiquinha com essas partes do corpo? Meus amores, agora passando para a página 136, nós temos aí com a lupa na mão. E o que é que está pedindo com a lupa na mão? Então, vamos lá? Observe atentamente o seu corpo e o desenho a seguir. Depois escreva o nome das partes do corpo que você conhece. Então vocês irão desenhar o corpo de vocês aqui, certo? E em seguida irão colocar o nome das partes do seu corpo. Vamos lá? Seguindo para a página 137, nós temos o seguinte. Algumas partes do corpo são únicas, como por exemplo a cabeça, né? Nós só temos uma. Outras normalmente são duplas, como os braços e as pernas. E os dedos? Quantos dedos nós temos quando nós juntamos os dedos das mãos com os dedos dos pés? Normalmente é para ter que resultado 1? Muito bem! 20! Não é assim? Legal! Bom, continuando nessa mesma página, nós vamos ter aí mão na massa. E o que é que o mão na massa está pedindo? Na questão 1, diz assim. Vamos ver quais são as partes que formam a cabeça e os membros. Escreva o nome das partes do nosso corpo que estão na cabeça. E o que é que nós temos aqui na nossa cabeça? Nós temos o quê? Olho, orelha, boca e nariz. Muito bem! Tem as imagens e vocês irão colocar somente o nome. Olha só! E a letra B, nós temos dois membros. Perna, braço, pé e mão. Do mesmo jeito, tem as imagens e vocês irão colocar somente os nomes. Passando para a página 138, nós vamos ter partes da cabeça, certo? Na nossa cabeça, nós temos os olhos, as orelhas, o nariz, a boca e o cabelo, certo? E cada parte dessa tem uma função. Vamos saber quais funções são essas? Vamos lá! As orelhas servem para quê, meus amores? Para ouvir. Os olhos, para enxergar. O nariz, para sentir os cheiros, os aromas, não é isso? A boca, para falar. Então, nós chamamos isso de sentidos. São os órgãos dos sentidos, certo? Tem o tato, que é com a mão. A mão não se encontra na cabeça, mas a tia está falando. Já que a tia está falando, a tia vai incluir, certo? Então, cada parte da nossa cabeça tem a sua função. E aí, nós vamos ter mais uma na massa, certo? A questão 1 diz assim. Encontre no caça-palavras o nome das partes da cabeça representadas nessas imagens acima. Essas que tem aqui no livro de vocês. Depois, escreva o nome de cada uma delas no espaço ao lado do caça-palavras. Então, vamos lá! Vocês irão procurar o nome dessas imagens aqui no caça-palavras e escrevê-las ao lado, ok? Questão 2, complete. Os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo ficam na... Aí vocês irão colocar nessa linhazinha aqui, certo? Olha só, crianças, na página 139 tem aí Aprender Brincando, certo? E diz assim, vamos montar um modelo de corpo humano. Olha só, tem a listinha do material que irá precisar, certo? Porém, vocês vão utilizar o que vocês têm em casa. Vocês irão pedir ajuda da mamãe, do papai de um adulto, certo? E irão fazer esse corpo humano, tá bom? Daqui a pouquinho, vocês irão mostrar na aula com a tia Laura o corpo humano que vocês fizeram, tá certo? A tia também vai ver, tá bom? Use a criatividade de vocês. Então, meus amores, feito o modelo do corpo humano, certo? Vocês agora vão para a página 140. E lá diz assim, de um lado e do outro do corpo, certo? Olha só, no personagem que vocês montaram, os braços ficaram iguais e as pernas, provavelmente não. Isso acontece no corpo das pessoas também. Por exemplo, um de nossos pés é um pouco maior que o outro, mas nem sempre percebemos. Porém, no geral, os dois lados de um corpo são muito parecidos. Essa semelhança chama-se simetria. Observem aí no livro de vocês a simetria na borboleta e a simetria no ser humano, certo? Então, de um lado e do outro, tá bom? Vamos lá, com a lupa na mão. Com a lupa na mão diz o seguinte, com o colega, caminhe pela escola procurando simetria na natureza. Como vocês não podem procurar com o colega e nem estão na escola, vocês irão fazer isso em casa, certo? Na casa de vocês, vocês irão procurar. Pode ser em folhas, flores e pequenos insetos, como a joaninha. Converse com os colegas sobre as simetrias observadas. Pode conversar com a mamãe, com o irmão, certo? Depois, desenhe um desses seres em uma folha de papel e escreva o nome dele e capriche na sua simetria. Vamos agora para a página 141. Meus amores, mão na massa. Vamos praticar a simetria. Para isso, pinte os quadrinhos do lado direito da imagem a seguir de forma simétrica do lado esquerdo. Então, olha só. O livro de vocês estão aqui com os quadradinhos, não é isso? Do mesmo jeito que está esse lado, vocês irão pintar o outro, tá certo? Logo depois que vocês concluírem a pintura, aí lá embaixo tem uma pergunta. Que animal foi formado? Escreva o nome dele a seguir. Então, vocês irão escrever o nome aqui nesse retângulo, tá certo? Então, é isso, meus amores. Tia vai encerrar a aula de ciência, certo? Quem ficou com alguma dúvida, pode tirar daqui a pouquinho na aula com Tia Lau, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí